Quer tomar café da manhã lá fora, filha? Sentadinha aqui? Fica firme, tá uma guerreira, viu? Você já é forte. Tá um laquezinho aqui. Eu amo vocês. Bom dia, comunidade. É, estamos passando por um momento tenso, mas a gente não pode perder o quê? O quê? A alegria, não é mesmo? Chegou o café da manhã, que coisa amarela é que isso? Ei, café da manhã! Então agora eu vou tomar o meu café, porque já foi muita informação essa manhã, tivemos que fazer o raio-x, tivemos que fazer exame de sangue de novo, então assim, já foi muito movimentada. Enquanto isso, Nina come sua uva passa, né, Pitica? Oi. Oi é que nem tchau, Pitica. Faz assim também, ó. Então tá bom. Tu come sua uva passa. Esse vai ser o meu café da manhã, minha mãe me trouxe um pão de farinha de amêndoa, aí vai ter o café com leite, tem uma manteiguinha, cream cheese, esse vai ser o meu café da manhã. Ninica já está arrasando no pãozinho, depois vai comer uma frutinha, vai fazer eu comer uma manga com melão. E tem uma banana na geladeira também, porque banana é sempre, tipo, certeza que vai dar certo, entendeu? Banana é a fruta, certeza. Manu sempre foi assim também com banana. Aliás, banana em casa, gente, tipo, dois, três cachos por semana. É bizarro. Quer tomar café da manhã lá fora, filha? Sentadinha aqui? Vamos então? Vamos lá. Vem. Ô, 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 aê. Ó, a gente vai fingir que a gente está num hotel nesse momento, tá? Varandinha de um hotel, tomando um cafezinho da manhã. Pode ser assim? Pode? Então vamos combinar isso? Beleza, então. É, tá gostoso? Tá gostoso? Tá? Ah, que bom que tá gostoso, petica. Isso. Vamos aqui. Guarda na geladeira. Isso. Tó. Ah, você viu? O que você viu aqui? O que você quer? Banana. Banana. Hum, banana. Como é que é? Você quer ir aonde? Você quer passear? Ô, ô, dá licença da porta. É muito pesada essa porta, petica. Essa aqui, curte bater perna, né? Vamos lá bater pele, então. Não abriu ainda a brinquedoteca. A gente tem que ir lá mais tarde só, tá bom? Tá. Tá? Vamos pro quarto, então, esperar? Pode ser? É, pro quarto eu falei. Onde você tá indo, a fugitiva? Não, mas tá fechada ainda, petica. Não abriu. Vamos lá pro quarto, vamos? Cabecinha. E, bom dia, quem chegou? Você quer lavar a mão? Só tá frita com esse negócio na mão, né, meu? É, né? Tudo bem, pequena? Tudo? Foi uma manhã muito agitada, papai. Fizemos o raio-x, o carro, e tiramos sangue. E não conseguiu tirar tudo. Mas, gente, olha que bonitinho. Ele trouxe uma garrafa de café com leite pra mim. Ai, que delícia. Ai, sim, isso é questão de sobrevivência nesses dias, tá vendo? Vem. A gente tomou café da manhã fora, hoje. Aqui, conhecemos nossa vizinha. É? É. O papai precisa ir embora, petica. Papai tem que ir trabalhar. Dá beijo. Dá beijo, tchau. Fala tchau pro papai, petica. Dá um abraço. Ela não quer que eu vá, né? Vem, dá um abraço, papai. Fala tchau, papai. Fala. Tchau, mamãe. Tchau, descansa, tá bom? Fica firme, tá uma guerreira, viu? Seja forte. Fala, eu tô entediada, mamãe. Ainda não abriu a brinquedoteca, filha. Assim que abrir, a gente vai. Mamãe. Mamãe. Vem cá. Vem, cola, mamãe. Vamos mostrar pra galera. Vamos mostrar pra galera o nosso quadro. Tá bom? Tá. Tá.